E para falar um pouco mais sobre esses anúncios da Microsoft, vamos receber agora ao vivo o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o Arthur. Arthur Igreja, boa noite. Mais uma vez, muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa. Arthur, vamos falar aí um pouquinho sobre esse evento da Microsoft. Eu queria saber qual é a sua impressão sobre esse evento, sobre os anúncios, especialmente lembrando que o Google I.O. também trouxe muitas novidades há pouco tempo, não é? Olha, chama atenção, antes de mais nada, a quantidade de novidades. A Microsoft fez 50 anúncios. Então, eu acho que aí já fica muito evidente o quanto a inteligência artificial tem ajudado essas empresas. Porque nós temos aí, nas últimas semanas, vários estudos mostrando que com a inteligência artificial, o desenvolvimento de software acontece num tempo muito mais curto. Então, o que está acontecendo na prática agora é IA sendo desenvolvida com a ajuda de IA, criando ferramentas melhores. Então, os ciclos de desenvolvimento ficam menores e é por isso que agora virou uma verdadeira corrida. Então, a Microsoft trouxe muita coisa de integração. Dá para ver que ela não está criando só ferramentas, mas ela falou muito sobre APIs. Então, ela está criando um ecossistema de nuvem e de inteligência artificial. Ou seja, ela quer estabelecer parcerias. Isso se conecta também com o evento que a Dell está promovendo. E nesse espírito aí de muito mais parcerias, chama atenção que o que nós vimos no vídeo aí, uma das imagens que a Microsoft coloca como um dos grandes marcos da tecnologia são conquistas da Apple. Ou seja, são outros tempos. É um tempo de parcerias, coisas que seriam inimagináveis algumas décadas atrás. E na sua opinião, o que mais te chamou a atenção de dentre todas as novidades que foram anunciadas? O que mais te deixou animado, até interessado, Arthur? Olha, muita ferramenta para o usuário final. Então, foi uma mescla. Uma mescla de muita coisa para desenvolvimento, para fazer correção de código, para criar uma ajuda. Ou seja, os desenvolvedores serão amparados. Um paralelo que eu traço é o que acontece com uma pessoa dirigindo hoje. Ela está usando o Waze o tempo inteiro. É o que está acontecendo agora com o desenvolvimento de software. Ela conectando isso também com vários aspectos relacionados à segurança. Então, foi muito falado também no evento isso daí. Mas as ferramentas para usuários finais também, para usuário final, foram um grande destaque. Ou seja, o Bing ganha muita atenção. O Bing se torna essa ferramenta de busca oficial, porque nos últimos tempos nós vimos muitos rumores de que o chat GPT teria possibilidades de busca. E agora fica muito claro que o chat GPT, essa parceria OpenAI e Microsoft, realmente é uma coisa muito próxima. As duas empresas estão trabalhando de forma muito coesa. Agora, Arthur, voltando um pouco para o lado até mais profissional, não é? Que foi apresentado. O desenvolvedor em 2023 vai lidar com ferramentas, como você mesmo disse, muito mais poderosas. Você acredita que estamos em um divisor de águas onde há um trabalho conjunto do desenvolvedor com a ferramenta? Ou você acha que talvez haja uma espécie de competição? Olha, o que fica muito evidente é que a produtividade que a inteligência artificial traz para o desenvolvimento de software é uma coisa que não vai ter como um ser humano, sem essa ferramenta, conseguir competir. Então, eu acho que é um divisor de águas, sim. O que está acontecendo é que nós estamos vendo aí como se fosse uma corrida em que uma pessoa está usando as próprias pernas e outra está andando de carro. Então, é isso que a IA está trazendo. E agora a questão é quem vai conseguir criar o melhor ecossistema, as melhores ferramentas, quem vai conseguir conquistar mais rapidamente esse mercado. Mas essa parceria homem-mágna está estabelecida. Não vai ter como a pessoa não usar isso. A questão vai ser qual ferramenta ela vai usar. Mas não vai ser mais uma questão, a partir de agora, de se usa isso ou não usa. Porque senão a produtividade vai ser muito baixa. A pessoa não vai conseguir entregar dentro dos prazos. Ou seja, a barra está subindo e muito rapidamente. Agora, Arthur, eu queria a sua opinião. Inclusive, como nós vimos, o chat GPT está muito mais integrado ao Bing, como você mesmo comentou. Como que fica essa situação de monetização de buscas? Que eu imagino que eles estejam, claro, com vista à monetização pelo buscador. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Essa é uma grande questão. Porque até então, o que nós tínhamos? As empresas comprando espaços, porque elas sabiam que elas iam aparecer nas buscas das pessoas interessadas naqueles produtos, naqueles serviços. Então, basicamente, nos últimos 20 anos, nós vemos esse domínio da compra de termos, de palavras-chave, e tentar ocupar esses espaços. A partir do momento que a busca não direciona mais necessariamente para sites, mas ela ajuda a construir esse contexto de respostas com a inteligência artificial generativa, nós podemos ter um baque nas receitas do ponto de vista de anúncio. Agora, do outro lado, o Bing querendo crescer muito, começando a ocupar um certo espaço, que era uma hegemonia absoluta do Google, do outro lado, também as empresas não vão querer jogar esse mercado fora. Então, o que eu acredito que vai acontecer vai ser uma harmonia, e é por isso que é interessante a estratégia da Microsoft. Porque ela traz a resposta construída pelo Bing, com o apoio do chat GPT, mas ela mantém os resultados de busca. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Eu acho que a Microsoft está encontrando um ponto de equilíbrio entre mostrar as referências, que são os sites, e permitir a manutenção desse sistema de monetização que funciona bastante bem. Então, eu entendo que a Microsoft está tentando encontrar um ponto de equilíbrio, por enquanto, até que fique mais claro como que ela vai monetizar, porque ela vai monetizar, ela já está monetizando dentro do próprio chat GPT. Então, eu diria que nós estamos vendo o começo de um mundo de transição entre a busca muito tradicional e da compra dos anúncios, e agora, dessa monetização, da construção de respostas através da IA Generativa. Excelente a explicação. E, Arthur Igreja, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, e vamos precisar de você muito presente aqui nas nossas edições para explicar cada dia mais essas mudanças tão rápidas que estão acontecendo. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Boa noite. Até uma próxima, Arthur. Bom, pessoal, como vocês viram, olha, pois é, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita mudança. E nós falamos com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, e trouxe informações valiosíssimas para a gente entender essa movimentação que está acontecendo tão rapidamente, não é? E, como eu sempre digo, vocês ficam sempre muito bem atualizados somente aqui no Olhar Digital.